Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala em mais um vídeo multiplayer cooperativo online aqui no jogo Far Cry 6. Novamente eu conto com a ajuda do Luiz do canal Mr. 6, vocês viram ele aí fazendo uma graça, trocando as camisas da Dani, a Daniela Rojas e agora nós vamos bater mais um papinho com a Lola para iniciar mais uma operação especial. Já mostrei Mesozoico, Crocodilo, Puerta del Éden, Maceu e falta por enquanto Los Tres Santos, por enquanto só falta essa missão para eu fazer, eu falo por enquanto porque vocês viram que tem mais uma missão aí para aparecer em breve, se vocês quiserem eu posso mostrar também essa última missão para vocês, deixa seu comentário. Quer dizer que você vende direto do táxi, esperta. É, e fico por dentro das fofocas. Foi como fiquei sabendo dessa parada no mercado. O exército do Castilho criou uma arma química, a PG-240X. Vão usar a arma para destruir a sua revolução, daí vão levantar uma fortuna vendendo ela. Não vai rolar, eu preciso parar isso. Se quiser impedir isso, vai precisar roubar ela. Como é extremamente instável, o exército armazena a arma e um refrigerador. Procura os Singaos no comando. Eles têm as chaves. Eles sempre têm. Ah, quase me esqueci. Se a amostra ficar quente, você vai virar mingau e não vai ser nada bonito. Quando tirar do refrigerador, você precisa evitar que ela superaqueça. Então vai pela sombra e usa água. Que bom que você lembrou de me contar essa parte. Com a arma na mão, a gente se manda de lá. Mas não pensa que você vai sair de boa com a arma secreta deles, não vai ser moleza, não. Ah, disso eu sei. Vamos nessa, Lola. Isso aí é uma quinceanheira, é? Leilão do exército. Roupa de marca, caviar, champanhe e um montão de merdas ilegais à venda. O mestre de cerimônias é um mestre da escrutidão chamado Coronel Cabadio. Se acha uma celebridade. Todo mundo tá de olho no lote 1, PG-240X. Isso não pode ser vendido como um jogo de chá da vovó. Então, onde estão guardando? Tá bem no salão principal da Fortaleza. O Come e Merda vai tomar conta do leilão pra dar o showzinho dele. Então é hoje que eu dou uma de pené. Me traz um coquetel de camarão? O que é isso? Sorte, Dani Tenho que fazer uma corrida Meu carro de fuga tá indo embora Ótimo Não esquenta-me, coração Até você terminar eu chego aí, prometo Só tô fechando um negócio com um soldado que quer um bichinho de estimação novo Contanto que não sejam crocodilos Fala sério, Dani Você sabe que eu sou melhor que isso Fui Dois soldados já ali à frente O legal de você jogar em dois é que cada um mira em um E aí você mata os dois muito rapidamente Eles não tem tempo pra reação E nós vamos entrar na Yara Arms Expo Que é a E3 de armas E é maravilhoso isso aqui, né? Os caras estão aqui num leilão Vendendo uma arma química de destruição em massa É a ressurreição do Saddam Hussein aqui na bagaça, né? Imagina que coisa espetacular Então chega uma pessoa aí qualquer Você faz um leilão de armas químicas E você faz o anúncio Imagina o mailing dessas pessoas, né? Mandando mensagem aí pros terroristas Eita nóis! O Luiz passou correndo Tinha uma armadilha aqui Quase que ele explode Mas matamos o soldado aí Então, sejamos terroristas Você que quer comprar uma arma química de destruição em massa Venha pra cá Eu fiquei curioso com esse lugar que tem velas Tem santos O nome da missão é Los Tres Santos, né? E temos aqui Jesus Cristo Como o terceiro santo, será? Porque duas estátuas lá fora Mais Jesus Cristo aqui Olha que legal! Bacana! Muito bem feitinho Lembrando que esse lugar você não acha Esse lugar é em Yara Mas você não vai achar no jogo normal Você jogando normal A campanha principal Você não vai achar nenhum desses lugares aqui Das operações especiais Então nós temos que ir para uma fortaleza Tem os epelins lá à frente e tal Achei maravilhoso essa história aqui De você leiloar uma arma química de destruição, aliás, em massa Aliás, várias coisas maravilhosas que a gente pode apontar nesse jogo Até o próprio táxi O caso do táxi, né? A gente tem a figura do táxi aqui em Yara E durante décadas A gente precisava de um transporte mais individualizado Se você não tivesse o seu próprio carro A gente chamava um táxi Caraca, meu Um tanque lá já de cara Eu não esperava, hein? Ai, meu Deus Espera aí que o cara vai entrar Ai, meu Deus O cara vai entrar Só acertar Ah, não consegui Ai, droga Deixamos o cara entrar no tanque A gente devia ter matado os caras antes Rapidamente Sem dar tempo deles entrarem no tanque A gente ficou esperando ali Pra meio que também Dar uma coordenadinha aqui no negócio E os caras entraram no tanque Mas tanto eu quanto o Luiz aqui Nós temos o lança-mísseis E os caras se lascaram O tanque já foi pro saco Tirolesa que não acaba mais Você vai rápido Eu quero ver na hora de voltar depois Com o PG-240 Tava falando do táxi, né? A gente assiste filmes aí Por exemplo, filmes que mostram Os Estados Unidos Inglaterra Vários outros países Índia, China A gente vendo sempre a figura do táxi Aqui também Yara A figura clássica do táxi E isso é interessante Porque mostra como o ser humano É facilmente doutrinável, né? Durante décadas aí Praticamente um século A gente viveu achando Que se eu quisesse ir daqui pra ali Alguém precisasse, sei lá Me levar Eu quero que você me leve ali, ó Dá pra você me levar ali? Com o seu carro? E eu te pago um dinheirinho? Beleza Durante anos A gente achou que eu precisava De uma autorização do governo Pra que alguém me levasse até ali Eu acho curioso isso Porque o ser humano É muito estúpido, né? É muito doutrinável O governo fala E a gente acata E acabou Caraca Destruímos as árvores Ao meio Malandragem O negócio tá bravíssimo aqui Mais uma cartinha A gente encontra vários aí Nessas operações especiais Quem quiser ler Pausa o vídeo Pra gente não ficar perdendo Tanto tempo aqui A gente precisa ir pra Fortaleza Ah Fortaleza 300 Tem uma missão no jogo Na campanha principal Que fala de uma Fortaleza 3 Santos Tem uma missão relacionada Com esses 3 Santos Toda missão aqui Toda missão Dessas operações especiais O nome Obviamente se refere A alguma coisa Às vezes mais clara Às vezes menos claro Então nós tivemos A missão Mesozoico No Parque dos Dinossauros A missão Crocodilo Na Mansão dos Crocodilos Tivemos a missão Do Portal del Éden No Vale Paraíso Que era uma reserva ambiental A missão Maceu Que era uma referência Na minha opinião Uma referência Ao militar cubano Maceu Falei isso pra vocês E essa missão Dos 3 Santos Se refere A 3 Santos Mas quais Santos? Sinceramente eu não sei Aí sinceramente eu não sei Acabei de chegar ao forte Alguma pista Da Beyoncé Iarense Ele deve estar no palco Aquecendo a voz A chave da PG-240X Está com ele Se acalma Quietinha Nada de morder Que merda Está acontecendo Lula Ah merda Não Os assentos Não Eu tenho que ir Dani Ah droga Já tocaram o alarme Ai meu Deus Tem uma torreta aqui E os balões lá fora São indestrutíveis E tem esses lazarentos Desses caras aí Que ficam borrifando Do PG-240X Ah que raiva Que eu tenho desses caras aí Que eu nem falo pra vocês Ah uma coisa que eu questionei No meu vídeo passado Eu questionei se era possível A gente entrar Roubar o PG-240 E sair Sem ser visto E sem matar ninguém A resposta seria não né Porque no mínimo O cara da chave aí Você tem que matar Acabei de matar o cara da chave Só matar ele Pra pegar a chave Pra poder abrir lá O recipiente do PG-240 Se não não consigo Abrir Eita Caraca Os caras também Vem de todo lado Nossa já me deram Uma contaminada Aqui já tô ficando Muito loucão Nossa minha vida Tá indo pro saco Deixa eu me abrigar No corredorzinho Um pouquinho aqui Porque a gente usa De novo A estratégia Da batalha Das termópilas né Você tem um corredorzinho Estreitinho ali Pessoal o que vem Você vai matando Todo mundo aí Em linha Que é uma beleza Biovida aí Pra todo lado Que é a empresa Responsável Pela confecção Do PG-240X Já contei isso pra vocês Empresa aí do McKay O McKay que foi morto Por mim O Lazarento Se lascou Meti bala nele E eu tinha opção De matá-lo Ou não matá-lo Mas eu resolvi Matá-lo-o E mandei ele Para o quinto Dos infernos Bacana Cadê O PG-240X Que desapareceu agora Era pra tá aqui em cima Ah tá aqui em cima Achei Lola Tô com a arma Dá pra me buscar? É claro Eu só tenho que levar Essa mocinha escamosa Pra quem vai comprar ela Quê? A dragão de Comodo Minha mercadoria Aguenta A Dani Você tá com a porra De um dragão No táxi? Tá tranquilo Ela tá com 200 miligramas De trasodola na cabeça E tá ronronando Que nem um gatinho Já pego você Sempre que eu preciso Dessa Lola Ela me lasca a vida Yara Arms Expo É a coisa mais maravilhosa Do mundo Esse jogo é muito legal Tá muito bacana Gostei pra caramba Sobre a história aí Dos Três Santos Eu sinceramente não sei A quais Santos aí Eles se referem Não conheço a história De Três Santos Cubanos Nós temos um mês aqui Que eu diria Que é um mês maior Aí de 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 comemoração, né? De relembrar De rememorar O Santos Que seria O mês de junho No Brasil Aqui em São Paulo Não é tão forte Essa história do Das comemorações de junho Das festas juninas Mas no Nordeste Isso é muito forte Então A gente até vê O pessoal que trabalha Com muitos funcionários E aí você tem funcionários De vários estados, né? Funcionários aqui mesmo De São Paulo Funcionários Do 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 Rio Grande do Sul De Santa Catarina Da Bahia Ceará Né? Sul Nordeste Norte Pará, por exemplo Centro-Oeste Etc É No geral O pessoal até reclama Muitas vezes Porque é época de junho O pessoal que é do Nordeste Desaparece Todo mundo vai pro Nordeste Por causa das festas juninas Eu já estive no Nordeste Durante as festas juninas E realmente É comemoração O mês inteiro E a gente chama Hoje Aqui em São Paulo Se fala muito Em festa junina Mas mesmo aqui em São Paulo No passado A gente falava Das festas de Santo Antônio Durante o mês de junho Mas O mês de junho Se comemora Três santos Que é uma referência Que a gente tem no Brasil A três santos Tá muito longe ali o Luiz Ele precisa voltar É uma referência Que a gente tem A três santos Eu não sei se aqui Eles estão falando Desses mesmos Três santos A gente fala Nas festas juninas A gente fala De Santo Eu falei Santo Antônio? Santo Antônio não Perdão São João As festas de São João Santo Antônio também A gente comemora No mês de junho É dia 13 de junho Se não me engano É o dia de Santo Antônio E acho que dia 24 É o dia de São João Dia 24 de junho Mas a gente fala A festa de São João Normal Tem as músicas São João E tal Se eu falei Santo Antônio No começo Vocês me desculpem Tô pensando em uma coisa Falando em outra coisa Eu lembro Na época de escola Se falava muito Festas de São João Mas o mês de junho Se comemora Três santos Que é Santo Antônio Dia 13 Se eu não me engano São Pedro Dia 29 Se eu não me engano E o principal Que seria São João Que é São João Batista Olha outro tanque aí Eu tô achando Que tudo que eu destruo Na vinda E todo mundo Que eu mato Na vinda Revive na volta Porque eu venho Limpando todo o caminho Quando eu volto O caminho tá cheio De novo né Então vamos lá Não sei se é uma referência Mas o mês de junho Tem essa comemoração Tem essa comemoração aí Desses três santos Santo Antônio São João Batista E São Pedro Quando a gente fala Festa de São João Na verdade São João Batista aí Relacionado a Jesus Cristo Quem batizou Jesus Cristo Tá São João Batista Então é essa comemoração A esses três santos aí Até conta a lenda Eu sinceramente Não sei se isso é verdade Mas conta a lenda Que como o principal santo Que se comemora no mês de junho É o São João As festas de junho Porque o lógico de se pensar É o seguinte É a festa junina Porque são as festas Do mês de junho Não é isso? Mas conta a lenda Que no passado Se chamava Festas Joaninas Que são as festas Em homenagem A São João E por isso Festas Joaninas E que depois Viraram festas Juninas E aí parece Que são as festas Do mês de junho Até existe já As festas Julinas Que são as festas Do mês de julho Porque o pessoal Aqui no Brasil Gosta de ampliar A festa Então já que tem Festa junina Vamos fazer festa julina Também Vamos fazer carnaval Fora de época Fazer carnaval Em maio Em março Em abril O pessoal gosta De ampliar festa É igual Black Friday Black Friday é um dia É um dia Você tem o dia Da ação de graças Depois tem a Black Friday É um dia E acabou Aqui não Aqui eles fazem A Black Week A Black Semana É o Black Maze É o Black Ano A gente só não vê promoção Mas os caras Estendem o marketing Até não poder mais Estica o marketing Absurdamente Então Eu conheço Só aqui no Brasil A única referência Tem um mito Também de três santos Japoneses Mas aí não vai ter Nada a ver Com certeza Não vai ter nada a ver Com essa história cubana O que a gente tem Mais perto aqui Que a gente pode até Achar mais perto Da região O de Cuba Já que Esses três santos São muito comemorados Do Nordeste Seria os da festa junina Santo Antônio São João Batista E São Pedro Onde você tem as festas Joaninas Você sabia Dessa Que as festas São festas Joaninas E aí viraram Festas juninas Mas são as comemorações Para São João Batista Caramba Está difícil Vamos Nossa senhora Está explodindo tudo Eu tenho que Matar os caras Eu tenho que me preocupar Com o PG240X Que já está soltando Fumacinha Eu tenho que ficar esperto No som aqui dele também Não dá para eu ficar Vendo as luzes ali Se ampliando Chegando ali no final Ele super aquece demais E aí o que acontece Ele explode Já explodiu comigo Eu já mostrei isso Para vocês Eu estou tendo a impressão Que eu já joguei Eu joguei duas missões Sozinho E essa é a terceira missão Que eu estou jogando Com o Luiz aqui Me ajudando né Parece Que na saída Quando você está jogando Em dois Parece que vem Mais inimigos Para te matar Porque no final Não parece ser tão Mais fácil assim não Ah explodiu cara No final Nossa E outro tirão na cabeça No final Não está parecendo Ser tão mais fácil Assim jogar Em dois não Ouviu E já aproveita aí Para deixar o seu like No vídeo Não vai esquecer Clica no gostei Clica no joinha E inscreva-se aqui no canal Olha o Sean aí Sean McKay Que eu matei Mostrei para vocês Tudo rimando Então inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil Lembrando Que eu sou Léo Engie Léo Ou Leonardo Me chamam aqui Das três maneiras E não esqueça também De ativar O sininho do canal E compartilhar o vídeo Para apoiar O trabalho Do canal E de novo Meu muito obrigado Aí o Luiz Que está me ajudando Aqui no vídeo O Luiz Que tem o canal No Youtube O Mr. Six O Sr. Six O Mr. Six Entra lá no canal Do Luiz Também para conhecer Que é bem legal Bom Estamos chegando perto A primeira missão Acho que foi mais difícil Do ponto de vista De me localizar Dentro da região Uma região bem mais densa Difícil de você achar Um caminho Eu também não entendia direito Como é que funcionava Para você se localizar Dentro da região Agora eu estou bem mais craque Preciso esfriar esse troço O que é 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 Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo Eu tô esperando aqui na sombra Pra ver se o Luiz acha aí um... Acha um lugar aí Pra eu me refrescar Pra eu, na verdade, esfriar o PG240 Por isso que eu atirei ali Naquele recipiente azul Ainda bem que ele foi esperto Ele percebeu que eu tava apontando o lugar Ele tá verificando lá se tem água no lugar Vocês não escutam o Luiz Mas o Luiz me escuta e eu escuto ele aqui Tá, então eu consigo saber Se ele achou água e tal Ele me passa as informações aqui Ele não está aqui Eu não tenho acesso ao áudio dele aqui pra vocês Mas eu escuto ele E ele me escuta também Então a gente, de alguma forma aqui A gente consegue se comunicar no jogo Legal Resfriei ali o PG240 Caraca O Luiz hoje ele tá muito malandro Na matança aqui Quando eu penso em matar o cara Ele já matou o cara Ele tá muito ágil aí Ali pra frente é que o bicho pega Na hora que a gente chegar ali no amarelinho O bicho vai pegar Tá bem pertinho, né? A gente precisa chegar no objetivo Já pegamos o PG240 Estamos voltando Chegando ali de volta O táxi nunca está lá esperando a gente Sempre tem um bando de militares esperando a gente A bala come solto pra todo lado E aí a gente tem que matar Sempre tem um número de pessoas Pra gente matar Não é tempo, na verdade, né? Se a gente for mais rápido pra matar os caras A gente sai daqui mais rapidamente Lola, cheguei A notícia boa É que eu já tô chegando No local do encontro É ruim? É que o efeito da medicação do bichinho tá passando Lola, preciso de você aqui agora Calma aí Tá com fominha, menina? Você gosta de pastelista? Não, não sei Eu não faço ideia Dany, já tô chegando Dany, o cliente tá aqui Ele tá se apresentando ao bichinho novo dele Ela tá fechando a boca na minha cara desse jeito? Claro Ela tá fazendo isso porque gostou de você Lola, para de bancar o cupido e me busca Dany, eu tô meio atrasada Eles não tão se dando muito bem aqui Uma cara de novo, não Uma cara não Anda, sério Baixe com firmeza Mostra pra ela quem não dá Então tá sob controle Eu já te ligo Lola, uma carona ia cair bem agora, viu? Dany, foi mal A dragão com a violente Agora eu preciso esperar a carteira dele sair Já chego aí pra pegar você Isso pode levar, tia Boas notícias, Dany A lolinha aqui foi paga Tô chegando As mãos, pelo menos Fala assim Eu tenho uma caixa enorme de sabonete líquido aqui roubado Tô muito feliz por você Só anda logo Venga Mandou bem, cancelando a turnê do Julio Bieber, Dany Minha guarda-costas ectodérmica gostou Mais uma missão finalizada Gostei da história da Lola aí Levando o dragão O dragão que comeu aí O cliente Gostei do Julio Bieber também Mas não saia do vídeo ainda Porque eu e o Luiz temos uma coisa Bem legal pra mostrar pra vocês Luiz tá ali com o nome de Estetic Formula Ele tá no nível 12 ali Ele focou mais na campanha principal, né? Então ele tá no nível 12 ali Eu tô no nível 16 Até por isso Que minhas armas são mais potentes É normal vocês verem aí Que eu dou um tiro no cara lá Dou um tiro na cabeça O cara morre O Luiz geralmente tem que dar mais tiros Pra conseguir matar as pessoas Por causa do nível Que ele tá precisando fazer mais missões aí Pra subir de nível Legal que ele tá fazendo as missões comigo Aqui também ele tá ganhando ponto Tá subindo de nível Os recursos que eu ganho aqui Até como roupas Ele ganha também Dinheiro Então os recursos são compartilhados Fora as missões Que você tem as missões cooperativas Tem uns objetivos aí Que são só cooperativos A gente vai matando os caras ali Não sei se vocês viram Que aparece lá, né? Objetivo cooperativo Nem lembro como é que parece Tá demorando demais Pra sair do jogo O que indica que vai dar pau de novo Não sei o que que tá acontecendo Você sai da missão E desconecta E aí, olha lá Aviso, ocorreu um erro Bá, 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 bá Saí do jogo Vou ter que entrar no jogo de novo Aguarde enquanto Nós conectamos aos servidores De Far Cry 6 Pelo jeito eu caí Dos servidores Então caímos aí Saímos do servidor E acabamos saindo do jogo Vou ter que convidar de novo O Luiz Continuo ouvindo ele Porque ele tá aqui no Nós fizemos uma parte Aqui no Playstation 5 Então a gente continua na parte Eu continuo ouvindo ele Ele continua me ouvindo Só que ele não está mais no meu jogo Ele caiu aqui Do meu jogo Então Eu preciso Convidá-lo novamente Olha o Tite Arosa Ali Deixa eu vir pra cá Porque é aqui que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Mas peraí Fiz errado Não é isso não Primeiro eu tenho que chamar O Luiz de volta Tá aqui ó Nós estamos na party aqui Só eu chamar ele aqui É rapidinho No Playstation 5 né Convidar pra esse jogo O Far Cry 6 Convite enviado Ele tá entrando no jogo lá também Assim que ele entrar no jogo Ele aceita o meu convite E ele entra aqui Vocês lembram desse carro aqui O Angelito FW Turbo Lembram desse carro? Então é um carro voador né Então ele Eu começo a acelerar E o carro sai voando Quero mostrar pra vocês A visão de fora Porque eu sempre mostrei Esse carro com a visão Eita o carro desapareceu Olha lá Ele entrou A Aesthetic Formula Entrou na sessão Peraí 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 E ele já apareceu aqui No carro comigo né Já deu até pra sentir Ele apareceu no carro comigo Deixa por aqui Ô Luiz Deixa o carro aqui do lado Obrigado E chama o outro carro ali O que a gente vai fazer? Eu quero mostrar a visão de fora O que que acontece nesse carro Pra esse carro poder voar Então eu vou ficar com o helicóptero E o Luiz vai ficar com o carro voador E você deixa o like no vídeo Não vai esquecer ó Ele é um carro Então ele tem essas hélices aí Essas hélices dão propulsão Porque ele tem né A propulsão do motor Que roda os pneus Aí ele tem tração No ar Ele só vai ter a propulsão Das hélices laterais E aí quando eu apertava o triângulo E acionava lá Aquele manche vermelho O que que o carro faz? Ele libera esse paraglide aí E é assim que o carro voa Então agora Ele tem a propulsão vinda Obviamente do motor Mas ele tem a propulsão do vento ali Da hélice Que ele tem atrás E eu consigo atravessar O paraglide dele Ai caraca Ele foi diminuir a velocidade ali um pouquinho Pra eu alcançar ele Só que ele diminuiu demais O carro foi caindo O que já aconteceu comigo uma vez Eu já mostrei pra vocês Então olha aí o carro voador Como é que ele voa? Tem o meu Que ele é voador também Só que o meu Ele se comporta como um helicóptero Então o meu Ele tem as hélices Na horizontal O do Luiz Tem as hélices Na vertical Então essa propulsão Que ele dá Só joga o carro pra frente A minha propulsão Joga o carro pra cima Inclinando um pouco o carro Ele vai um pouco pra frente Como um helicóptero A propulsão Do Luiz Só joga o carro pra frente Então ele precisa Daquele paraglide aí Que por causa da resistência do ar Quando ele vai indo pra frente O paraglide leva ele pra cima Olha aí que legal Caraca Quase que eu parti no carro Muito legal É mais difícil controlar Por isso que o Luiz Acaba indo pra cima Pra baixo Ele tenta controlar a velocidade É muito mais difícil Controlar esse veículo dele Do que controlar O que eu estou usando O que eu estou usando Se comporta como um helicóptero É bem mais fácil De controlar Em compensação O veículo do Luiz É mais rápido Se ele quiser fugir de mim Ele vai embora Eu não alcanço ele De jeito nenhum Só que se eu quiser acertar ele Eu acerto Porque eu tenho as metralhadoras Ele tem o lança-granada Pra ele me acertar Com aquele lança-granadas Ele vai ter muita dificuldade Ainda mais um carro Que você não consegue Controlar ele tão facilmente Como o meu aqui Que eu consigo controlar Olha ele jogando as granadas lá Jogando Acertou a granada Numa casa lá embaixo Matou uma senhora Que estava fazendo Um jantar ali na cozinha Coitada Lozania Estamos aqui Caraca O carro foi que foi Caramba Tá difícil achar esse veículo aqui Mas legal né Os veículos aqui Que nós temos no jogo Os veículos são muito legais O jogo Far Cry 6 É muito bom Vale muito a pena Eu não joguei tantos jogos da série Far Cry 6 Eita nóis Ele quase mata ali Mas eu acho que eu posso dizer Que eu joguei os melhores né Far Cry 4 é muito bom Far Cry 6 é muito bom Mildow é bom Vou falar que é muito bom Mas é bom É legal também Far Cry Primal Excelente Gostei pra caramba Falam que o 3 é muito bom também O 3 foi o O que eu não joguei Bom gente Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quer falar comigo Deixa seu comentário Não esqueça de deixar o like E compartilha o vídeo aí Apresenta o trabalho do canal Para os amigos Pra que eu possa trazer Cada vez mais vídeos E mais jogos Pra vocês A coisa mais legal que você faz aqui Pra ajudar Pra apoiar o trabalho do canal É apresentar o trabalho do canal aí Para os seus amigos O veículo ali O Angelito O Angelito FW Turbo Que o Luiz tava usando É o Luiz que tá tirando aí Não sou eu não tá O carro que ele tava usando Era um carro terra-ar Então você pode andar com ele Tranquilamente na terra E no ar O meu é um carro água-ar Eu posso andar ele tranquilamente Com esse carro Eu posso descer com esse carro na terra Mas eu não ando com ele na terra Esse carro ele serve Ele flutua Eu posso usar ele na água No mar E posso usar no ar Tranquilamente Já tinha mostrado isso pra vocês Então é isso aí meus amigos Vou ficando hoje por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Comandante 2 Que beleza Então é isso aí pessoal Valeu Até mais Fui